Acredito que qualquer pessoa na caminhada teve dúvidas. Será que é isso? É porque o campo missionário exige muito de você. A gente sente falta de um tanto de coisa, de várias possibilidades. Mas eu não escolheria o contrário. Logo a gente sente a certeza no meu coração de que o Senhor nos chamou para um acaso. Não há nada mais satisfatório do que viver o propósito de Deus. Eu acho que o valor disso tudo é sentir que a minha vida não está sendo desperdiçada. Amém. Amém.